Música Começou hoje a ser feito o cadastro dos taxistas de todo o país que deverão receber junto com os caminhoneiros o benefício emergencial criado pelo governo. No mês que vem, a parcela será de R$ 2 mil. O cadastro de taxistas deve ser feito pelos municípios até o dia 31 de julho. As prefeituras que perderem esse prazo terão uma nova oportunidade no mês que vem. Neste momento, os taxistas não precisam fazer nada. Esse cadastro é de competência exclusiva dos municípios. O pagamento das duas primeiras parcelas está previsto para o dia 16 de agosto. Já transportadores autônomos de carga receberão no dia 9 de agosto os valores referentes aos meses de julho e agosto. São duas parcelas de R$ 1 mil cada. O terceiro lote de pagamento deve ser disponibilizado no dia 24 de setembro, seguindo um calendário até o mês de dezembro. Tem direito ao bem caminhoneiro, os transportadores autônomos de carga cadastrados no Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Carga até o dia 31 de março deste ano. Também é necessário estar com o CPF e a carteira de habilitação em dia. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Obrigado.